Olá, olá pessoal, estamos aqui mais um papo reto com Zaratini, aqui diretamente do nosso estúdio no Butantan, hoje terça-feira, faltando quatro dias para a eleição, para o segundo turno da eleição municipal, bolos contra Ricardo Nunes aqui em São Paulo, em muitas cidades do Brasil, PT está crescendo, Fortaleza estamos em primeiro lugar, Cuiabá estamos em primeiro lugar, estamos em primeiro lugar em Natal, aqui em São Paulo, em Mauá e Sumaré estamos na frente, enfim, o segundo turno promete ser um segundo turno da esquerda no Brasil, e isso é muito importante, porque agora ficou mais politizado o debate, mais politizado, com mais energia, e é por isso que nós estamos recebendo hoje aqui a Luna Zaratini, a Luna Zaratini, nossa vereadora, reeleita espetacularmente, com 100.921 votos, 100.921 votos, estourou a boca do balão, foi a maior votação do PT e com certeza vai desempenhar um papel importantíssimo lá na Câmara Municipal. Luna, fala aí um pouquinho, como é que foi essa campanha? Bom, primeiramente, obrigada aqui pela oportunidade de estar nesse podcast, deputado, estou muito feliz com a nossa votação, acho que foi uma votação muito expressiva. depois do suplici do Zé Eduardo Cardoso, nós fizemos a maior votação da história na cidade de São Paulo, do PT, e também fui a mulher mais bem votada do PT na história do partido, eu acho que isso é bastante significante, mas eu acho que a gente tem muitos desafios, desafios aqui numa cidade que está abandonada, uma cidade que tiveram muitas privatizações, uma cidade onde a gente vê o caos na saúde, ou a gente vê a questão da moradia, então a gente tem muitos desafios e a batalha continua, apesar da nossa eleição, foi uma eleição muito boa, espetacular, ali eu fiquei em primeiro no PT, eu acho que a gente ainda tem muitos desafios e o PT tem muitos desafios aqui na nossa cidade, ainda mais nesse segundo turno, que é um segundo turno onde de um lado está o bolsonarismo, Ricardo Nunes é apoiado por Bolsonaro, é apoiado por Tarcísio, se aliou com o que há de pior na política, abandonou a cidade e do nosso lado a gente tem Guilherme Boulos, junto com Marta Suplicy, apoiado por Lula, então é uma batalha que a gente precisa se concentrar nessa reta final para tentar virar esse jogo e vencer as eleições, isso é crucial para o povo paulistano e também para o nosso país. Antes da gente falar da eleição, Luna, eu queria que você falasse aqui que todo mundo pergunta, mas como que a Luna teve tanto voto? O que que você atribui a essa votação super bacana que você teve? Olha, eu acho que a gente, no mandato, né, que foi um mandato de pouco tempo, eu assumi dia 15 de março de 2023, nós procuramos ter posicionamento político sobre os temas da cidade. Então, lutamos contra a privatização da Sabesp, lutamos contra a privatização dos cemitérios feita pelo Ricardo Nunes, hoje está 11 vezes mais caro para pagar os serviços funerários na nossa cidade, lutamos para denunciar o caos na saúde, as filas, a falta de remédio, de médicos, nos posicionamos em temas importantes como a revisão do plano diretor, que a gente se colocou de forma contrária, uma revisão que não via a questão de mobilidade, não via a questão de habitação, não via a questão da adaptação climática, nos posicionamos também, junto ao governo Lula, para trazer investimentos, trazer melhorias aqui para a cidade de São Paulo, então os institutos federais, que agora a gente vai ter na cidade Tiradentes e no Jardim Ângela, nós conseguimos mais de um milhão de reais para os catadores e catadoras de materiais recicláveis e cooperativas, então a gente teve posicionamento político sobre os temas da cidade, denunciando a retirada de direitos, denunciando a retirada do desmonte da Prefeitura de São Paulo, mas além disso, eu acho que a gente teve um trabalho muito importante nos territórios, nas periferias, nas comunidades, fazendo a luta política, por isso que a nossa votação, que foi uma votação exemplar, foi muito representativa nas periferias, as primeiras zonas eleitorais que a gente teve de votação foram nas periferias, foi na zona sul, foi na zona norte, foi na zona leste, foram nos lugares onde a gente andou, na zona oeste, onde a gente andou e fez a luta com as pessoas, e eu acho que a gente faz luta assim, juntando o povo, organizando socialmente as pessoas, organizando as lutas populares e escancarando os espaços da Câmara, então eu acredito ao posicionamento político, a nossa organização nos territórios e também a nossa renovação política, porque a política não se faz no gabinete, vai junto ao povo, pisando onde o povo pisa, conversando com as pessoas e fazendo essa transformação. Luna, você falou da privatização da Sabesp, o Ricardo Nunes conseguiu aprovar na Câmara Municipal uma revisão do contrato que a Prefeitura tinha com a Sabesp, se ele não aprovasse essa revisão não seria possível economicamente fazer a privatização da Sabesp, e você se posicionou contra, você foi contra essa privatização. Agora, como é que nós vamos enfrentar esse problema? Essa semana, semana que vem, a administração da Sabesp já passa para Equatorial. Como é que vai ser essa briga? A gente está vendo a briga com a Enel aí. A Enel abandonou a cidade, demora 13 horas para restabelecer uma emergência, em média. Como é que vai ser a Sabesp? Bom, acho que primeiro dizer que é fundamental a gente lutar para reestatizar serviços importantes, como energia, água. É fundamental que isso esteja sobre o poder do Estado, para que a gente tenha a garantia de chegar água e energia para as pessoas. A gente sabe quanto isso é difícil nas periferias de São Paulo. Então, a luta contra a privatização da Sabesp foi justamente por isso, porque a gente sabia que a privatização vai encarecer as contas de luz, vai piorar os serviços, vai piorar a qualidade da água. Olha o que a gente está vivendo no mundo, as emergências climáticas. Imagina ficar sem água, que é o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Então, a privatização faz muito mal para o povo. O nosso intuito em fazer a luta é que a gente garantisse que a Sabesp ficasse nas mãos do povo. A gente sabe da dificuldade. E na Enel, a gente também fez essa luta, evidentemente, porque a Enel foi privatizada, virou o controle de uma empresa privada. E olha o que está acontecendo, a batata quente passando. Um tem que cortar a poda, fazer a poda de árvore, o outro não pode fazer porque está energizada. E a batata quente vai passando e as pessoas ficam sem luz, a cidade fica sem luz, prejudicando comerciantes, prejudicando pessoas, no geral, que perderam mercadorias, prejudicando pessoas que têm equipamentos de sobrevida. E a batata vai passando nas mãos dos outros. Então, o que a gente gostaria? O nosso candidato, Guilherme Boulos, se propôs a rever tudo isso. Rever tanto a questão da Enel, quanto também a questão da Sabesp, que era preciso que São Paulo voltasse nessa discussão e voltasse nessa discussão mais firme e forte. Porque a gente sabe que isso é um projeto de um governo estadual, que é o governo Tarcísio, que não está nem aí para os direitos do povo, não está nem aí para o povo. Então, a gente vai precisar continuar essa batalha na justiça, continuar essa batalha junto à sociedade, para a gente mostrar para as pessoas como a privatização faz mal e tentar reverter isso. E era fundamental a gente ter a Prefeitura nas nossas mãos. Por isso que a vitória do Boulos é importantíssima nesse sentido. Olha, saiu hoje uma notícia que a Prefeitura de São Paulo fez um acordo com a Sabesp, a Sabesp já foi privatizada, de pagar 455 milhões de reais em precatório. Olha só, a pessoa aposentada aposentada da Prefeitura que ganha um precatório demora anos para receber. A Prefeitura vai pagar em quatro meses 455 milhões para a Sabesp. Ao invés da Sabesp pagar pelo fato de ter a concessão da água aqui em São Paulo, ela vai receber, Luna? Pois é. Por isso que a gente falou que foi uma venda, né? E, na verdade, agora a gente está comprando, né? De novo. Então, na verdade, é o dinheiro do povo indo para uma coisa que é contra o povo, que é a privatização. Então, é um absurdo escancarar esse escândalo que o governador Tarcísio está fazendo junto com o prefeito Ricardo Nunes. É um escândalo absurdo essa situação. E é essa situação que a gente vai ter que seguir denunciando. Exato. O Ricardo Nunes não tem nenhum pudor. Na véspera da eleição, ele anuncia o pagamento de quase meio bilhão de reais para a Sabesp. É um verdadeiro absurdo. Agora, Luna, você tem andado por aí e feito campanha nesse segundo turno. Segundo turno que o bolo está crescendo, o Ricardo Nunes caindo e a gente torce para que no dia da eleição a gente consiga virar. E o que você está sentindo na rua aí? Como é que está essa briga? Bom, primeiro que ninguém aguenta mais a Prefeitura como está. Muita reclamação na área da saúde, muita reclamação na área da mobilidade e do transporte, porque a gente está vendo vários cortes de linhas de ônibus, a gente está vendo as filas e filas para exame, consulta, falta remédio. Então, há uma sensação de insatisfação e de querer mudança. E essa mudança só pode ser feita com o nosso candidato, Guilherme Boulos e Marta Suplicy. Primeiramente, porque a gente já teve gestões aqui que mudaram a vida das pessoas. A gestão da Marta foi uma gestão muito marcante. Na vida das pessoas. Na questão do transporte com bilhete único, os céus, a questão da gente melhorar a cidade e diminuir os custos da vida das pessoas, tornar a cidade realmente mais democrática. E é isso que as pessoas querem. A gente vai precisar agora virar esse voto, mostrar para as pessoas que a mudança, a gente não pode ter medo da mudança quando ela é para melhor. Mas o que a gente precisa também contar para as pessoas é que a cidade vai piorar. Se Ricardo Nunes for reeleito, junto com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, a cidade vai piorar muito. Então, o que é 80 bilhões, 80 mil pessoas em situação de rua, vai piorar. A questão das filas, vai piorar. A questão do transporte, vai piorar. Porque esse cara, como a gente já falou aqui, não tem pudor nenhum. E vai ter que entregar tudo para o bolsonarismo para poder continuar aí o seu processo político. A gente está vendo hoje, o Bolsonaro veio almoçar com o Ricardo Nunes. Estão fazendo um grande almoço aí dos apoiadores. O almoço é fechado, não pode entrar qualquer um, não. É um negócio bem restrito. E o Bolsonaro veio agora dar esse apoio de última hora para o Ricardo Nunes, que a gente viu esse tempo todo, que é o marionete do Tarciso de Freitas. Tudo que o Tarciso quer, ele faz. Agora a gente já viu também uma outra coisa interessante. E é que é bom as pessoas se alertarem, especialmente os professores e as professoras. Quem reivindicou a Secretaria de Educação foi o PL. Quem reivindicou foi o bolsonarismo. Você acha possível o bolsonarismo comandar a Secretaria de Educação de São Paulo? Olha, e pior, além do PL, tem gente querendo ser e já cogitar o nome do Fernando Holliday para ser secretário. Nossa, que maravilha. Então, assim, é só o que é a de pior, né? Então, é perseguição em relação aos professores, é diminuição da qualidade da educação. A gente sabe que eles querem e têm um projeto sempre de privatização da educação. Então, esquece essa questão de educação pública, porque eles vão atacar até o fim, precarizar para tentar diminuir os direitos. Então, a gente precisa ficar muito atento, né? Acho que quando o Boulos trata, que é uma questão de um risco, que a gente está vivendo em São Paulo, esse risco é muito sério. É um risco para educação, é um risco para moradia, é um risco para saúde, é um risco para a nossa cidade e o que está acontecendo. Tem dois planos dos bolsonaristas que, se eles ganharem e colocarem um bolsonarista na educação, pode conseguir colocar em marcha. O primeiro é a escola sem partido, né? Então, os professores e as professoras vão ter que tomar muito cuidado com o que falam, porque eles vão perseguir aquele professor, aquela professora que falar alguma coisa diferente da cartilha bolsonarista. E a outra ideia típica do bolsonarismo é o voucher. O voucher o que é? É a privatização da escola pública. Ao invés de pagar as escolas, deixá-las gratuitas, eles dão um voucher, quer dizer, um vale para que o pai e a mãe bote o filho numa escola. Se o pai e a mãe tiver mais dinheiro, eles votam numa escola particular e aquele voucher descontam uma parte da mensalidade. E se ele não tiver dinheiro, ele vai deixar na escola pública, vai pagar o voucher. Logicamente, com isso, as piores escolas vão ficando sem aluno. E se elas ficarem sem aluno, elas vão ser fechadas. Então, ao invés de melhorar a escola pública, eles vão exatamente privatizar a escola pública. Você lembra dessa ideia do Paulo Guedes, né? Pois é. Então, essa ideia de diminuir o Estado, né? Essa ideia de atacar os direitos, essa ideia da gente não garantir a melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, é um risco sério que a gente está vivendo nessa eleição e que a gente precisa ir para a rua nessa virada para conquistar o máximo de votos possível. Lembrando que tirar voto do Nunes vale dois, né? Porque a gente consegue o voto para a gente. Então, é possível virar, mas a gente precisa de muita militância. Eu sei que aqui nesse canal a gente tem muitos militantes, muita pessoa que está ouvindo, que está seguindo, que está acompanhando para virar esse jogo, né? É, vamos acreditar. E olha os professores e as professoras. Cuidado com esse negócio de escola sem partido, hein? Porque um tropeção lá, uma palavra que você fala e é errada, você pode ser denunciado e demitido, demitido do serviço público, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, Luna, então agora nós estamos faltando quatro dias, né? A nossa militância tem que ir para a rua. Esse que é o momento exato, né? E para a rua e para as redes, né? Temos que fazer uma grande divulgação do Boulos, não é isso? É isso. Acho que a gente vai precisar muito ir para a rua, banquinhas, panfletagem, levar aí de adesivo, aqui a gente está de adesivo, se colocar na fila do mercado, na escola, no trabalho. Acho que é importante a gente fazer essa onda da virada e também sempre se colocar nas redes sociais. Porque o que não falta do Ricardo Nunes são escândalos. O que não falta é a gente mostrar a ineficiência dessa gestão. Que, lembrando, tem o maior orçamento da história da cidade de São Paulo. São R$ 110 bilhões, a maior cidade do país, mas também uma cidade tão desigual. Então, dava para ter resolvido vários problemas, mas houve ineficiência e a gente precisa fazer essa cobrança. Falar dessa situação da cidade e também apresentar o nosso candidato e as propostas do nosso candidato. Então, Boulos e Marta estão trazendo muitas propostas. De 22 novos céus, de 250 mil famílias com regularização fundiária, com título de posse, isso é muito importante. Mais 50 mil moradias dignas a serem construídas, o poupa-tempo da saúde, que é exame e consulta no mesmo lugar. Isso tudo muda a vida das pessoas. Mais médicos e especialidades, que é algo que as pessoas sempre reclamam. Não tem um médico com a especialidade no posto de saúde. Então, isso é garantia da gente dar um passo além da nossa cidade. São Paulo merece mais, São Paulo pode mais. É esse o momento que a gente vai denunciar. E denunciar essas privatizações, denunciar esse descaso com a cidade. É isso que a gente vai ter que entrar no jogo e fazer essa virada. Essa onda da virada está vindo. O Boulos está nessa caravana da virada, pedindo voto 24 horas. E é assim que a gente tem que ir. Trabalhar 24 horas, porque são dias que valem anos. E essa eleição, ela não vale apenas para São Paulo. Ela vale para o Brasil inteiro. Então, vencer São Paulo é uma grande importância para a gente derrotar o bolsonarismo aqui, que quer se criar e se fortalecer. E eu acho que aqui ninguém acha que o bolsonarismo faz bem, nem para o Brasil, nem para São Paulo. É isso aí. Nós temos que lutar para ganhar a eleição em São Paulo, para impedir que eles voltem a crescer. Que foi aquela onda bolsonarista em 2018, com o Lula preso, com a Dilma sendo empichada. Então, agora é hora da gente reafirmar o nosso projeto de governo. Projeto de governo democrático, popular, que abre espaço para as pessoas, para os jovens, para os trabalhadores, para os empreendedores. Aqui, de fato, a pessoa tem oportunidade. Nós vimos o Lula, lançou a semana passada o programa Acredita, que é financiamento, crédito a juros mais barato, para os microempreendedores individuais, para as microempresas, para as pequenas empresas e até para os taxistas, que a gente conseguiu um recurso para renovar a frota de táxi através desse crédito mais barato. Então, se alguém quer apostar no crescimento econômico, aposta no bolos, aposta no Lula. Isso aí. Acho que a possibilidade de a gente reconstruir o Brasil também por meio de São Paulo é a gente estar na prefeitura. E a gente sabe muito bem que uma prefeitura alinhada com o governo federal vai trazer mais recursos para São Paulo, melhoria para a vida das pessoas e esse compromisso do governo Lula, que sempre teve. Então, é muito importante a gente entrar de cabeça nessa eleição, fazer a diferença. Falar no grupo de zap da família. Às vezes, a gente para de falar com as pessoas que a gente conhece por achar que as pessoas já vão votar no candidato. Mas, muitas vezes, as pessoas têm um voto silencioso, não estão se pronunciando. Então, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a virar esse voto, começa a mostrar como são as coisas, porque, muitas vezes, a pessoa acha que ela está votando no que é melhor. Mas, na verdade, nem sempre o que a pessoa acha que é melhor vai ser melhor para todo mundo. E Ricardo Nunes não vai ser melhor para a população de São Paulo, não vai ser melhor para os projetos que São Paulo precisa. Mas, Guilherme Boulos, sim. Além de apresentar as melhores propostas, tem escuta, tem um trabalho, tem a Marta Suplicy, que vem trazendo todo esse legado, tem as construções que a gente tem na cidade de São Paulo, as entidades, os movimentos, os apoios todos que têm tido nessa reta final importantes. Exatamente. E, do outro lado, a gente viu, essas eleições foram as eleições que teve maior compra de votos da história. Só a Polícia Federal aprendeu, que ela conseguiu aprender uma parte, 50 milhões de reais em dinheiro vivo que ia ser usado para a compra de votos. Imagina que ela não conseguiu aprender quantos bilhões de reais circularam aí para a compra de votos. E a outra coisa que marcou foi a violência. Nós vimos aqui o prefeito de Itabuão da Serra tomou um tiro de fuzil lá em Sumaré, o coordenador da campanha do William, que é o Roberto Venzel, quase foi assassinado, falhou a arma na hora de dar o tiro, mas o camarada foi lá para matar ele. E vários outros casos no Brasil. E essa turma aqui em São Paulo, que está com o Ricardo Nunes, é a turma da violência. Porque a gente viu quantos banners eles rasgaram, destruíram. Eles não aceitam o debate democrático. Eles são da opressão, não é isso? É isso. E eu destaco também a questão das fake news, que foram muito largamente utilizadas nessa campanha contra o nosso candidato, Guilherme Boulos, contra os nossos candidatos. É preciso que a gente fale que as fake news não ajudam a democracia, muito pelo contrário. A gente precisa perder tempo para conseguir se explicar. Então, o nosso candidato foi muito atacado porque eles não têm escrúpulos, eles não têm aí um limite, porque para eles é tudo vencer a todo custo. E esse custo pode ser muito alto se a gente não conseguir barrar essas pessoas, esses candidatos nas urnas. E o prefeito Ricardo Nunes se utilizou de muitas fake news, porque para eles nada importa. Então, é importante a gente destacar que a gente tem que fazer um combate às fake news. Nem tudo que a gente escuta, que a gente lê, é verdade. Precisa ir atrás, precisa conferir. E muitas das vezes as fake news recaem sobre nós e é uma coisa muito ruim para a democracia. É isso aí, gente. Faltam quatro dias. Estamos aqui com a Luna, ela precisa voltar para a rua, eu também. E nós vamos fazer campanha, nós vamos mobilizar o pessoal. São quatro dias nas ruas. O Boulos nem diz que nem vai voltar para casa, né, Luna? Nem dorme. Vinte e quatro horas pedindo voto. Pedindo voto. E você também participe com a gente nessa reta final de campanha. Toda mobilização é importante. A vitória não está dada, nem muito menos a derrota. Então, a gente luta até o fim, até o último minuto, porque a gente tem certeza que está defendendo o melhor projeto para São Paulo e para o Brasil. Queria agradecer novamente o convite e também agradecer todo mundo que votou na gente, nessa votação expressiva que eu tive na Câmara dos Vereadores, mas que a luta continua. Então, vamos eleger Boulos e vamos seguir nas lutas por São Paulo, uma São Paulo mais justa, mais humana, uma São Paulo mais igual para todos e todas. E essa luta é a luta da militância, é a luta de quem está nas periferias e a gente está se somando, se organizando para isso. Muito obrigada pelo convite. Sempre que for convidado, eu vou vir aqui. Boa! Vamos à luta! Valeu!